A missa marca o início. É da Catedral de Vitória que os Romeiros partem. Serão 14 quilômetros até a prainha em Vila Velha, até os pés do Convento da Penha. Nas mãos, as velas, os terços, os pedidos e agradecimentos. A Romaria dos Homens, a maior em número de pessoas das festividades em homenagem à Virgem da Penha, agora é a Romaria das Famílias. Há quem faça sozinho, com os amigos e em parceria. Tem até quem leve as crianças e quem canta e louva em caravana. Pelo caminho, a solidariedade de quem distribui encorajamento, frutas e água. E nesse ano, ela não faltou. A chuva caiu forte, em mais de um momento, lavando a alma dos mais de 800 mil fiéis que não interromperam a caminhada. A emoção de estar perto da santa, de estar perto do outro, de fazer parte, ajuda a espantar o cansaço, vencer os desafios e seguir. Ave Maria.